Mas antes eu peço para todos vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, para que se inscreva, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva, se ativar o sino das notificações e pronto você nunca mais vai perder nenhuma notícia do Mengão. É isso mesmo nação, o Fla se cansa, cancela negócio e Dorival é avisado que o grande reforço não será mais contratado, assista até o final para entender tudo. Bom, Eric Pulgar já chegou ao Rio de Janeiro e será anunciado pelo Flamengo nas próximas horas. O gringo estava na Fiorentina, que o liberou para o CRF em uma transação de 15 milhões de reais. O chileno tem 28 anos e joga mais como um primeiro volante. A direção flamenguista decidiu investir na sua contratação por apostar em seu potencial, para o presente e também futuro. Varela também é outro reforço do Mengão. O lateral-direito entrou em litígio com o Dínamo de Moscou, conseguiu se desvincular do clube da Rússia após várias polêmicas e fechou com o mais querido. Se esses dois jogadores, são os mais novos contratados pelo rubro negro, quem não vem mais é o meio campista Wallace. Já é a segunda vez que isso acontece, em 2018 o atleta também tinha tudo acertado com o clube carioca, mas não conseguiu autorização do Hamburgo, sua antiga equipe. Nesta janela de transferências, a Udinese bateu o pé e exigiu o pagamento de 8 milhões de euros, 42,3 milhões de reais, para liberar o brasileiro. O Fla não quis pagar esse valor, e chegou a oferecer até 6,5 milhões de euros, 31,8 milhões de reais. Mas os italianos fizeram um jogo duro e o negócio foi se arrastando. Assim, os dirigentes viram a oportunidade de trazer Pulgar, e entraram em acordo bem rápido. Ó o que você acha do Wallace não vir mais pro Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários. Até mais Flamenguistas!